A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que síndico não pode impedir, de forma absoluta, acesso de proprietário ao imóvel comercial por causa da pandemia. No início da crise sanitária, em março de 2020, o proprietário ajuizou a ação para que o condomínio liberasse a entrada dele, pois o síndico havia determinado o fechamento total do edifício para evitar a disseminação da Covid-19. O juiz negou o pedido, alegando que o condomínio estaria seguindo recomendações do Ministério da Saúde. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em recurso ao STJ, o proprietário reiterou que o direito de propriedade foi violado e que o síndico não tem competência para impor restrição de acesso. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigui, julgou procedente o pedido por entender que a medida adotada pelo condomínio restringiu de forma abusiva e indevida ao direito de propriedade do dono do imóvel, que ficou impossibilitado de entrar no prédio onde funciona o escritório de advocacia dele.